Estamos aqui na Serra da Quixaba, num grande garimpo de ametista, onde a zona de cada um, cada dia, é maior. E aqui está o nosso companheiro Van, se acabando, de careta, da esperança de vida melhor. Diz o Van que quer realizar o sonho de comprar uma Hilux, garimpando a pedra de ametista. Os compradores estão lá embaixo, com as malas cheias de dinheiro. O comprador mais forte da região aqui se chama Careca, Zezinho. Está com 35 mil ali, já comprado de pedra, e dois seguranças lá embaixo, aguardando ele. E nós estamos aqui tentando tirar uma jaziza de pedra que tem aqui, para ver se a gente consegue vender para ele.